Eu queria realmente prestar toda a solidariedade ao Estado do Rio Grande do Sul e o bonito é que esse parlamento está unido na defesa do Rio Grande do Sul, todos os parlamentares aqui empenhados. Mas eu subo aqui para falar desse governo que eu não tenho outra palavra para descrever, não sei, o governo da vergonha, do sigilo. É uma vergonha atrás da outra, até essa tragédia do Rio Grande do Sul, a gente vê que o presidente vai lá para falar de jogo de futebol. Mas, além disso, também quero falar das burlas. Um governo que não respeita legislação eleitoral, um governo que faz um showmício usando dinheiro de Rouanet, usando dinheiro de estatal da Petrobras para fazer o comício político disfarçado de festival de música. A gente vê crianças em escola sem banheiro, sem merenda, sem saúde, sem remédio e jogando dinheiro fora. E o presidente pedindo voto antecipado para o pré-candidato Boulos à Prefeitura de São Paulo. É uma pouca vergonha. Tomamos todas as medidas, desde a liminar, que nossa pré-candidata Marina Helena, a Prefeitura de São Paulo, fizemos denúncia ao MP, fizemos requerimento questionando os ministros. Só para finalizar, presidente, eu queria fazer um outro comentário aqui. O governo Lula é o governo do sigilo. É tão vergonhoso o que ele faz que ele tem que esconder tudo. É sigilo de carta que manda para ditador, uma autoridade, mandando para outra autoridade, põe em sigilo. Agora, até sigilo de fuga de presos, ele colocou. Deve realmente ter algo muito obscuro, porque se ele está colocando em sigilo, até as fugas dos presos, é porque a coisa, o buraco é bem mais embaixo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto